É mais uma do DJ, vem papai Opa pra capir do meu sonho, muita melodia E eu tenho que aturar E que fuckissane, ó, mais uma Que garoto de filha das putas Estourei na boa, só golpe que voar Taco no elástico, tu viu que nóis forgô Nécio 12 anos, o pai tá chegando Que tal balde nada foi uma briga no sambu Que você ficou meio bucado com a polo ferrado em vermelho Só essa feita foi uns 800 pros botar pra na orelha Demagogia, chega e manda real, vai Quem quer interesse é porque eu sou legal A corda arrebenta sempre pro lado mais fraco Por isso tu encosta com os caras que tem o placo Estourei na boa, só golpe que voar Taco no elástico, tu viu que nóis forgô Nécio 12 anos, o pai tá chegando Chuta o balde nada foi uma briga no sambu Que garoto de filha das putas Estourei na boa, só golpe que voar Taco no elástico, tu viu que nóis forgô Nécio 12 anos, o pai tá chegando Chuta o balde nada foi uma briga no sambu Que você ficou meio bucado com a polo ferrado em vermelho Só essa feita foi uns 800 pros botar pra na orelha Demagogia, chega e manda real, vai Quem quer interesse é porque eu sou legal A corda arrebenta sempre pro lado mais fraco Por isso tu encosta com os caras que tem o placo Estourei na boa, só golpe que voar Taco no elástico, tu viu que nóis forgô Nécio 12 anos, o pai tá chegando Chuta o balde nada foi uma briga no sambu Os toureira boa, só golpe que voar Taco no elástico, tu viu que nóis forgô Nécio 12 anos, o pai tá chegando Chuta o balde nada foi uma briga no sambu Tem Tem que aturar, vai